Fala rapaziada, não só pelo futebol, também sou apaixonado por filmes. Tô sempre com meu tabletzinho antes de dormir ali no Telecine Play, fuçando, assistindo um filminho. E aí o pessoal do Telecine me deu 1.500 filmes no catálogo pra pedir pra eu escolher três. Sacanagem, né? Mas vou tentar, vai aí meu top 3. Meu terceiro lugar é um filme da década de 80, é o Bom Dia Vietnã com o Rob Williams. Um filme que eu adoro, porque tem um exército americano na Guerra do Vietnã. Eu dou a nova voz do Saigão, Adrian Krohnauer! A cena que eu mais gosto do filme é a primeira vez que ele entra no ar, que tá todo mundo esperando um cara convencional e ele grita... Bom dia, Vietnã! Meu segundo lugar, Rock. Sou muito fã do Stallone, da série toda, e acho que todo homem é fã do Rock Balboa. O Telecine Play tem todos, tem do 1 ao 5 lá e é um dos maiores clássicos, se não for o maior clássico aí do cinema mundial. Em primeiro lugar, eu vou escolher o Até Que a Sorte Não Separe Um. O seu cartão foi recusado. Ninguém é capaz de gastar 100 milhões de reais, por favor. 300 mil dólares em voo de gravidade zero. Festa de bodas de algodão no castelo de Chantilly, na França. O Ronaldinho Fenômeno fez a mesma coisa, ninguém tá falando nada. Divertidíssimo, eu morro de dar risada, o Rassun é um gênio. E principalmente porque eu acho que se eu ganhasse 100 milhões de reais, eu também gastaria com besteira que nem ele. Você tem que vender tudo. Relaxa que amanhã a gente tem que acordar cedo pra ir pro leilão. Leilão? Eu dou 106. Aí! Eu dou 150. Por quê? Valeu, rapaziada. Então é isso. Comenta aí, deixa os seus três filminhos favoritos aí e fala o que vocês acharam dos meus. Valeu? Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.